Meu nome é Creeper, meu bom sou ninja Chego por trás e acabo com a tua vida Pra não perceber, vai ver que é tarde demais Pode correr, pode gritar, querida Mas tenha certeza que eu vou te pegar Não adianta chorar e nem implorar Qual é, irmão? Eu sou o Creeper E aí, sou o Creeper Pode crer, não me canso de dizer Acho que já tá na hora Tic-toc, tic-toc Boom, boom, boom Eu tô ficando muito louco Tchum, tchum, tchum É hora de explodir você Boom, boom, boom Eu tô ficando muito louco Tchum, tchum, tchum Piu, 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 piu Olha essa casa toda zoada Tic-tic, tá na hora da reforma Eu prometi que não ia zoar Mas parece que acabei de derrubar Quando eu vejo a dor dos dois Percebo quão mal eu sou Mas eu chego lá e blow Ninguém disse que não ia ser show Pensei melhor e não vou ajudar Muito menos me lamentar Querida, parei de chorar Me dá isso aqui que eu vou te matar Sou grande tronador e quero quem for Pode vir com pau e pedra Arco e flecha que cause dor Porque aqui não tem caô Boom, boom, boom Eu tô ficando muito louco Tchum, tchum, tchum É hora de explodir você Boom, boom, boom Eu tô ficando muito louco Tchum, tchum, tchum Piu, 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 piu Não é suicídio, minha mana eu sou um míssil Explodir é o meu vício, pode crer No café eu tomo um pouco de biodiesel Se eu fosse um piloto Haha, bem indígena Fica ligado, na maciota eu cheguei com um gato Mentira, não sou tão ingrato Não faz muito tempo que o gato que eu tinha Me deixou uma plaquinha Em inglês, cedo ou tarde, ele vai te matar E você vai pensar que bicho ingrato Mas esse gato não é transato e vai se ligar Que mexeu com a gangue errada Boom, boom, boom Eu tô ficando muito louco Tchum, tchum, tchum É hora de explodir você Boom, boom, boom Eu tô ficando muito louco Tchum, tchum, tchum Se gostou do meu rap é melhor comentar Não! Tchum Tchum